Música Olha a equipe da polícia militar, destacamento da cidade de Lago Verde, a guarnição comandada pelo sargento Jota Costa, vai fazer a apresentação aqui desse rapaz na delegacia regional, tá aí algemado, e trabalho dos policiais nesse final de semana, a gente vai aqui, tá conversar aqui com o cidadão aqui, o rapaz aqui, essa situação aí que tá respondendo aí, o que é? Não tem nada a ver não. Tá sendo acusado de quê? De uma coisa que eu não fiz. O homicídio foi? Estão me dizendo. Quando é que foi esse homicídio? Pronto, eu não vou falar mais não, porque eu não sei, né? Você já tem que passar pela polícia? Não. Não, né? Nunca tive, briga não. Você mora lá na cidade de Lago Verde ou na zona rural? Lago Verde, zona rural. Sargento, motiva aí da prisão aí desse rapaz aí. É, segundo aqui, né, um andar de prisão aqui, é, que pedi prisão para a venda da segunda, né, é, que a juíza daquele setor, é, os elementos aqui, João Vitor, Francisco, que é esse, que esse elemento aqui, são acusados de ter praticado crime de homicídio, né, naquele, naquela cidade, no dia 25 de maio desse ano. O delegado regional solicitou o mandato de prisão deles, né, e a gente está cumprindo, né? A prisão, Sargento, foi tranquila? A informação, como é que vocês chegaram até esse nível? O pessoal passaram para a gente, né, que ele ia pegar um carro, nós se deslocamos até a MA 356, pegamos o veículo e pedimos parada, ele estava dentro, não esboçou nenhuma reação, e estamos apresentando ele aqui nesse momento ao delegado plantonista. No caso, ele já pretendia deixar a cidade? Eu não posso te informar, mas você já sabe, né? Sargento, mesmo ele negando, mas contra a ordem da justiça, não tem como dizer nada, né? Positivo, falei para ele, dei voto de prisão, apresentei o mandato de prisão para ele, tá entendendo? E, como você sabe, a gente só está cumprindo uma determinação judicial. O conhecimento da sua guarnição, ou quando o senhor já estava à frente daquela área da cidade de Lago Verde, sobre esse crime? Quando eu cheguei lá, me falaram, né? Tinha sido três meses antes, mas foi um crime que repercutiu na cidade. Dizem que eles cravaram muita faca nesse rapaz, né? Só foi achado no outro dia. Então, o delegado regional pediu mandar de prisão desses elementos. Um está sendo conduzido, foi sendo conduzido e apresentado nesse momento, como eu falei anterior para vocês. Isso é o papel da Polícia Militar, né? Tá aí, o sargento Jota Costa conversando aqui com a gente. Tu tinha conhecimento, Francisco, desse mandato de prisão aí? Francisco que estava vendo desse mandato de prisão. Eu ia pegar o carro, tu ia para onde? Tu ia para a Cavalgada. Ah, tu ia para a Cavalgada. Qual é a comunidade que mora lá? Se eu ter visto, eu não ficava no Lago Verde, senhor. Francisco, e se essa situação estão acusando de você ter matado esse rapaz? Não, pai. Tu tem participação lá nessa morte desse rapaz? Tenho, não. Tu soube essa morte? Fiquei sabendo. Como era o nome da vítima lá? Lembra? Não lembro, não. Não sei, não tenho conhecimento dele, não. As outras pessoas estão sendo apontadas também a ter cometido o crime que envolve o teu nome. Tu o conhece? Mas, infelizmente, não. Você estava onde mais ou menos, por volta desse crime? Na hora, nós estava... Eu estava em Lago Verde. O crime foi lá em Lago Verde mesmo? Não. Foi na zona rural? Isso. Por que tu nunca te apresentou à justiça, se justificou, tentou alguma situação que evitasse isso aqui? No momento, eu não fui convocado, né? Mas teu nome foi citado na época? Não. Não? Não. Não tinha conhecimento, não, né? Não tinha conhecimento desse mandato de prisão, não? Não. A justiça nunca tentou entrar em contato contigo. Sabendo agora. A justiça nunca tentou entrar em contato contigo. Isso. Estava nem esperando. Estava esperando. Estava em casa, né? Para que eu vou fugir se eu não devo? E agora, Francisco? Como é que vai fazer? Espera aí. Espera o que vai dar. Qual é o povoado que mora lá? Vila Monjesus. Vila Monjesus. Vila Monjesus. Vila Monjesus. Vila Monjesus. Vila Monjesus.